Olá pessoal, hoje estamos lançando este programa que você está vendo aqui, Remédio Agora. Um programa que vai agilizar fortemente a entrega de medicamentos de alto custo para a população no Estado de São Paulo. Tempo máximo 15 minutos e de forma digital um novo aplicativo. E para falar do Remédio Agora, o nosso secretário da Saúde, José Henrique Guerma. É um programa fundamental para a eficiência da entrega de medicamentos para os nossos pacientes nas farmácias de alto custo do Estado de São Paulo. Desta maneira, nós vamos conseguir entregar medicamentos com o tempo recorde colocado aqui pelo nosso governador de 15 minutos. Essa é a nossa meta para todas as farmácias. E mais detalhes você vai saber agora com o responsável por todo este programa de tecnologia na área de saúde do governo do Estado de São Paulo, Joel Formiga. Através desse aplicativo, o paciente se cadastra, tem acesso aos seus direitos de retirada de medicamento e consegue, a partir de agora, agendar essa retirada no dia e no horário da sua escolha. Chegando lá, por georreferenciamento, o aplicativo reconhece a presença do paciente, gera um código de atendimento, ele entra diretamente sem nenhuma fila. Os seus medicamentos, como ele está sendo esperado, já estão separados, ele entra e sai em 15 minutos. O que hoje chega a levar de duas a cinco horas para retirar um medicamento todo mês. É a tecnologia chegando para servir melhor à população. E, neste caso, as 37 farmácias distribuídas pelo Estado de São Paulo, gradualmente todas elas estarão integradas nesse serviço, que você acessa pelo seu celular. É São Paulo apostando e investindo na tecnologia a favor da saúde do cidadão. E, neste caso, as 37 farmácias distribuídas pelo Estado de São Paulo,